A dica de download mobile do dia é Blade Waltz, um game de ação e aventura voltado para os fãs de RPGs. O jogo está disponível para Android 3.0 ou superior, pesando 41 MB, e também para iOS 6.0 ou superior, pesando 393 MB. Aqui você controla um grupo de três heróis que exploram cenários medievais totalmente tomados por monstros e criaturas demoníacas. O jogo explica bem o esquema de controles e também ensina você a lidar com as habilidades, com os itens e com os upgrades no inventário. Tudo está em português e é fácil acompanhar os diálogos. No total são três heróis que podem ser alternados livremente para você guiar e evoluir, inclusive no meio dos combates. Baixa lá e conta pra gente aqui nos comentários o que você achou.